Piadas dos anos 90 que hoje dariam cadeia, canal 90, nojentão. Será que o humor mudou muito com o tempo? Hoje vamos ver piadas que foram contadas nos anos 90 na TV aberta, em filme nacional, fizeram o povo dar muita risada, mas que com certeza daria o maior B.O. hoje em dia. Fala noventistas, aqui é o Noj. Oi, nojento. Começando pelo Agildo Ribeiro. Ele ficou conhecido na TV por seu humor escrachado. Agora, essa piada aqui certamente não teria a mínima chance de ser feita hoje em dia, muito menos na TV aberta. Fui convidada para ir a uma feijoada à brasileira à noite com o Pelé. Que roupa devo usar? Se você vai a uma feijoada brasileira à noite com o Pelé, você deve se preocupar com a roupa que ele vai usar, tá ok? Pede, por favor, Pelé de branco, porque ele vai de preto à noite. Numa feijoada brasileira, um Pelé, a minha filha, você vai pegar o feijão errado. Isso daqui dá uma cadeia. Já isso aqui é... Cara, eu estava esperando tudo menos isso, cara. Achei que ia ser mais leve, tá ligado? Deu errado. Caralho. Isso daqui dá uma cadeia. Já isso aqui é absurda de tantas formas que eu não sei nem por onde começar. Olha essa carta aqui do Vitor Dias, Salvador, Bahia. Ele é professor, diz o seguinte, o que é um buraco negro? Resposta, buraco negro é onde vendem pó branco. Caralho, entendi agora. Que coisa absurda. Como plantava mandioca, mas era na lua de mel, mano? Sempre. Mandioca é comigo mesmo. Como é que chama lá no Ceará, mano? Mandioca chama macaxeira. E você sabe, já que você está toda hora perguntando uma coisa de Goiânia, você sabe por que que cearense tem a cabeça chata? Eu não sabia, não. Ele tem cabeça chata? Vai ver, hein? Mas essas piadas aí, o próprio Tom Cavalcante, o próprio cearense fazia, pô. É, isso aí é comum por aqui, velho. Todo mundo conhece isso aí. Lá, eu via no Tom Cavalcante, lá naquela competição de piada, sempre ia cearense lá fazer piada e sempre contava uma dessas. Ora, meu senhor, não lhe parece uma piada de muito mau gosto? Agora uma piada um tanto quanto absurda da Berta Lohana Hebe. E vamos ser sinceros, foi uma das poucas vezes em que a apresentadora ficou assim sem palavras. Um casal de namorados, dentro do motel, né? Depois de muitos beijos, aquela transa, meia hora depois, o namorado diz pra ela, vamos fazer uma coisa diferente? Diz ela, vamos. Diz ele, posso gostar do teu ouvido? Diz ela, eu, hein? Vou ficar surda. Você não ficou muda? A mulher é um personagem. Boazinha a piada. Mas pro horário, realmente. Eu não sei, o programa da Epp passar mó tarde. Eu lembro, assim, passar umas 11 horas da noite. A Epp tá se escondendo. Pode esconder seu sonriso. Piada cabeluda aqui no Cultura Livre. E naquela época, até o Roda Viva era palco pras piadas mais polêmicas. O que eu fazia, eu fazia num espetáculo, que é o Cristo Português, que tá na Cruz lá há 2 mil anos. E que tá assim, dizendo, ah, meu Deus, cá estou eu aqui na Cruz há 2 mil anos. Não orientou nada. Eu vou sair daqui, sabe? Essa é a piada. Pode vir. Já essa anedota aqui, é aquela que, assim, além de mequetrefe, causaria cancelamento instantâneo na web. É difícil acreditar que num ambiente policial, na verdade, no coração da polícia, possa haver bom humor, relaxamento, brincadeira. Segundo o Coronel Costa Júnior, é toda hora. Isso é pra dar uma quebrada no clima pesado na caserna. Certa feita, na Academia de Polícia Militar do Paudalho, onde estudei por 3 anos, aí uma professora perguntou, qual a importância da mulher na polícia? Aí um colega meu respondeu, alguém tem que ficar na cozinha, né, professora? Meu Deus do céu. Você tá cancelado agora. É outra época, cara. Do nada, não tem piada. Não tem piada, é só mulher lavar louça. Do nada, velho. Do nada. Do nada. Por tanto, faça com muito cuidado, como se estivesse enfiando no c*** da sua mãe. Que isso? Não veio me contar essa espiela cabeluda, hein? É, e pelo jeito o Silvio tava se divertindo esse dia. O cara sonhou a noite inteirinha com o cavalo crau nele. Caralho. Um dia seguinte, ele foi jogar no guicho, chegou lá no cara da banca, pediu um palpite. Falou, amigo, eu sonhei a noite inteira que o cavalo crau em mim. O que que eu jogo? Ele falou, eu jogo o c*** fora que deve tá todo arrebentado. Não, agora ele pegou o pesado. Não é, pegou o pesado. Sua ofilia, e é isso. Silvio Santos, porra. Além dos seus clássicos LPs com piadas pra lá de absurdas, o Costinha ficou famoso na televisão. O Costinha era foda. Arredotas que com certeza seriam banidas hoje em dia. Aí a bichinha entrou no consultório, o médico ficou. O médico chegou e disse que foi aqui, ouve, ele disse, não sei. Me dói tudo. Diz o médico, dói aqui. Ele disse, mas embaixo. Dói aqui. Ele disse, mas embaixo. O médico já sei. Dói o passarinho, eu disse, não, a gaiola. Que conversa é essa, doidão? O Ronald Golias foi um dos maiores humoristas do Brasil. Mas certamente essa piada não seria bem aceita hoje. Agora, por exemplo, eu vim de Porto Alegre. E eu fui num baile. Você imagina, Hebe, o camarada com uma bota dançando no baile. Um amigo meu, do Rio Grande. Uma bota espelhada. Tinha espelho, a bota dele é um espelho. Então, quando ele saía dançando com a moça, ele punha a bota embaixo. E falava, é verde. Ele via tudo, né? Aí ele ia dançar com a outra. Ele punha a bota embaixo. É azul, né? E uma foi falando pra outra. Aí uma delas falou, vou dar um jeito nesse cara. Foi na toalete. Ficou só com a saia. Sem nada por baixo. Aí a orquestra atacou, ele começou a dançar. Botou a bota. Aí ele falou, maestro, para a orquestra. Rajou a bota. Eu achei fantástico. Mas isso aconteceu. Não, foi por favor. Aliás, a Hebe adorava piadas picantes. Que muitas vezes, ela mesmo contava. A mulher estava louca para a esposa dele, para fazer um... Sexo. Como diz o maestro Ombosmar, tomar um tapa na butaca. E ele não estava com muita disposição, mas ele falou, bom, vou fazer uma coisa. Vou tomar dois viagas. Tomou dois viagas, foi lá pra campo. Caramba, dois. Três minutos depois, o lençol começou a subir. Parecia uma cabana, sabe aquelas raras? Uma cabana mesmo. Você põe na praia, ficou maravilhoso. Ele disse assim, vou tomar mais um. Tomou mais um. Aí o lençol ficou aquela coisa deslumbrante. A mulher chegou entusiasmadíssima. Disse, amor, posso dar uma olhadinha? Aí ele, claro, pode. Aí ela levantou o lençol, assim, aí fez assim, caiu toda a barraca. Aí ela disse, meu bem, o que aconteceu? Ele disse assim, ele te reconheceu. Essa é boa, pô. Essa é boa. Sete dicas pra reacender a chama no relacionamento. Quem também não estava nem aí, corre no Brasil, no seu documento. Na hora de mandar aquela piada cabeluda, era o Tom Cavalcante. A moçinha falou pra outra assim, a minha macaquinha tá cheia de pelo. Aí a outra falou, e a minha que já come banana? Que isso, cara? É, pra criança. Vai sair um show infantil do Tom Cavalcante. Só pra ter 10 anos pra baixo. Como é que... Meu Deus do céu. Como é que Gaúcho toma Viagra? Assim. Como é, Mike? Fala aí. Olha... Você vai fazer essas brincadeiras, não. Paulo Santana, os caras vão pegar isso. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Ah, essa piada aqui não. Ah, essa piada aqui não é. Ah, essa piada aqui não é. Eu acho que é boa essa aí. Enfim, rapaziada. Por este vídeo é isso. Enfim, começou pesado pra caralho. Eu falei, nossa, esse vídeo aqui vai ser foda, hein. Mas daí ficou aí ficando leve. Tá ligado? Ficando leve, leve, leve. Finalizou bem levinho. Eu vim no My Conquista News, pô. 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 Tô ouvindo, 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 tô ouv